Pessoal, uma coisa interessante, vocês sempre tentarem colocar nos projetos de vocês, quando você for fabricar alguma espécie de pilar, que vai ter uma sapata embaixo, que vai chumbada em algum lugar, é vocês sempre tentarem utilizar nervuras, que são essas chapas aqui, deixa eu só, aqui, essa aqui em azul, por exemplo, é uma nervura. Então aqui, eu coloquei nesse projeto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito nervuras. E qual é a função disso aqui? Claro, você tem que analisar bem no projeto onde vocês foram colocar, simular para ver qual o tamanho da nervura, qual a largura, qual a altura, qual a espessura da chapa. Mas, basicamente, para que servem as nervuras? Elas servem para aumentar a área de contato entre esse pilar aqui, no caso, e esse perfil W aqui, que é uma viga W, e essa base aqui que vai chumbada no chão, no concreto. Então, a ideia é aumentar a área de contato entre essas duas peças, porque, se eu aumentar essa área aqui, o que vai acontecer? Automaticamente, se eu sofrer uma força aqui, seja nesse sentido, nesse sentido aqui, a flambagem vai ser muito menor, por causa dessas nervuras. Então, a função delas é, automaticamente, aumentando a área de contato aqui, desse perfil W com essa chapa aqui, ela diminui a flambagem aqui, ao longo do comprimento dessa viga aqui.